Fala Carol, nem Rafael, não olha, mas é isso. Se você me chamasse Maria, não seria tão bom assim. Mas se eu me chamasse João, José, ser assim. Se você me chamasse Maria, não seria tão bom assim. Mas se eu me chamasse João, José, ser assim. Não precisamos nem trocar os nomes da cabeceira. Fichados em nossos armários, na gêmea do seu lar. Dentro de um coração que te recomeu, foi seu, foi meu. Se você me chamasse Maria, não seria tão bom assim. Mas se eu me chamasse João, José, ser assim. Não precisamos nem trocar os nomes da cabeceira. 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 Dentro de um coração que o dia foi meu, foi seu, foi meu. Dentro de um coração, que o dia foi meu, foi seu, foi meu Dentro de um coração, que o dia foi meu, foi seu, foi meu Se você já foi minha, eu não sei Mas nós temos um alma em comum Pois seu nome vem rima com o céu E o seu vem rima com o sol Pois seu nome vem rima com o céu E você vai ser sempre Carol Valeu, valeu Obrigado por assistir